O nosso apóstolo, ele é o próprio Deus nessa terra, eu vejo dessa forma. Falsos profetas que são tratados como se fossem verdadeiros deuses, lobos devoradores cruéis, falsos pastores, estelionatários do mundo gospel. É sobre esses falsos profetas que nós vamos falar no episódio de hoje. O meu nome é Robert Sinistro, eu falo aqui do canal Máscara da Verdade. O meu grande intuito é denunciar falsos profetas. Peço que você que é novato que está chegando, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. E você que já é inscrito, continue nos acompanhando. E sem mais delongas, vamos começar. A cada dia que passa, os falsos profetas são mais e mais idolatrados por pessoas que não têm o menor conhecimento das escrituras. E a maior prova disso é que as pessoas ouvem os seus ensinamentos sem ao menos consultar as escrituras sagradas. E o povo acaba sempre sendo enganado pelo mesmo motivo, a avareza que tem em seus corações. A avareza do homem de enriquecer, fazendo de Deus um meio de enriquecimento, é o que faz essas pessoas serem enganadas por esses falsos profetas das trevas. Observem agora nesse vídeo como os falsos profetas utilizam as escrituras sagradas de forma equivocada para poder enganar os seus fiéis. Nós começamos hoje com esse belíssimo texto que Deus fala, o próprio Deus fala. Ele diz assim, Se quiserdes, olha só, olha só como Deus fala. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. E todo mundo sabe que para você comer o melhor desta terra, você tem que ter dinheiro. Veja que o falso profeta utiliza um livro do Velho Testamento, que é o livro de Isaías, para falar que você pode comer do bom e do melhor desta terra, se seguir os ensinamentos que eles vão dar, né? Que ele diz que foi Deus que deu, né? Mas, na verdade, esse julgo aí é um julgo que é para a nação de Raé de Israel. E isso não tem nada a ver com a igreja. Veja como o falso profeta manipula as escrituras. É impossível você comer o melhor desta terra sem dinheiro. Mudar a vida econômica de todos os que obedecem a palavra de Deus. Ele veio para determinar a mudança na sua vida econômica. Não importa como você está. Não importa o que você já passou. O importante é o seguinte. Daqui para frente, você tem chance de mudar essa história. Porque basta você ouvir e obedecer. E o falso profeta ainda continua manipulando as escrituras. Mesmo porque você não encontra nada no Novo Testamento no qual Cristo tenha dito que nós seremos prósperos aqui nessa terra. Eu penso que para conseguir a prosperidade, a pessoa precisa trabalhar. É simples assim. As escrituras nos dão respaldo para a prosperidade, mas em questão de trabalho duro. Se você trabalhar, você prospera. Se você não trabalhar, você não prospera. Mas o falso profeta inventa que Cristo morreu na cruz para você ficar rico aqui na terra. O que é um grande equívoco. Muita gente diz assim. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu vou enriquecer. Está claro que Deus quer. A vontade dele para o ser humano é justamente essa. O melhor. Que vá bem. Que seja a cabeça. Que esteja por cima. Deus é interessado no seu sucesso. E nós também. Não. Deus não é interessado no nosso sucesso. Isso é um equívoco. Deus tem interesse na nossa salvação. Mas para ter sucesso nesse mundo, Cristo não morreu na cruz para você ter sucesso. Cristo morreu na cruz para você se redimir dos seus pecados. Nós pecamos e Cristo levou os nossos pecados para a cruz. Veja como esses falsos profetas enganam as pessoas. Muita gente diz assim. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu vou enriquecer. Está claro que Deus quer. A vontade dele para o ser humano é justamente essa. O melhor. Que vá bem. Que seja a cabeça. Que esteja por cima. Deus é interessado no seu sucesso. E nós também. Porque é uma coisa nós falarmos. Outra coisa é termos testemunhos para mostrarmos a grandeza desse Deus. Agora, o congresso para o sucesso começa com essas dicas de fé. Esse negócio de dizer. Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, minha amiga, meu amigo ouvinte. Coisa nenhuma. Isso está errado. Não é se Deus quiser. Deus quer. Deus quer. O problema é isso. Você quer. Esse que é o problema. Porque você diz assim. Se Deus quiser. Você já está pensando errado. O ensinamento do falso profeta é tão blasfemador. Mas tão blasfemador. Que eles colocam a vontade deles acima da vontade de Deus. Dizendo que a gente não tem que dizer. Se Deus quiser. Veja que absurdo. Veja que absurdo de blasfêmia. Que os falsos profetas fazem contra Deus. Eles colocam a vontade deles acima da vontade de Deus. O que é um grande absurdo. Mas eu vim trazer vida com abundância. Então Deus quer que você tenha vida com abundância. Agora. É preciso saber se você quer. Mas o outro equívoco. Ou melhor dizendo. Engano teológico. Que ele faz com as pessoas. Jesus Cristo diz que veio trazer vida eterna com abundância. Mas a vida que Cristo prometeu não é nesse mundo. Não foi aqui nesse mundo que Cristo prometeu vida eterna. Cristo prometeu vida eterna nos lugares celestiais. Na glória de Deus. Veja que ele utiliza o livro de Isaías no Velho Testamento. E utiliza o livro do Novo Testamento no qual Cristo promete vida eterna. Mas ele está se equivocando. Ele está enganando as pessoas. Ele está falando que Cristo está prometendo para você uma vida próspera aqui nesse mundo. Mas isso não está registrado nas escrituras. Analisem os livros de Lucas, Marcos, Mateus, João. Os livros da Epístola dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos. Que vocês vão ver do que eu estou falando. Agora esses falsos profetas. Eles deturpam, deturpam as escrituras. E fazem das pessoas comércios com palavras fingidas. Galera, eu espero que vocês não caiam na malandragem desses falsos profetas. Tomem muito cuidado para que todos vocês não sejam enganados. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do meu conteúdo, curta e compartilhe. E eu desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima.